E no quadro publicação da semana de hoje, nós trazemos um documento que pode ajudar você a entender melhor o assunto que a gente abordou na reportagem que acabou de passar aqui no programa Terra Sul. O documento é esse aqui, efeito de enoculante contendo azospirilum brasilense na produtividade de cultivares de arroz e rigado por inundação. É um documento bastante técnico, mas com certeza pode ajudar você a entender melhor essa tecnologia e buscar investir ela aí nas próximas safras dentro da sua propriedade, quando ela estiver já disponível para os produtores. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável por esse trabalho, Maria Laura Matos, pelo endereço de e-mail que aparece aqui embaixo na sua tela.